Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje é um vídeo a respeito da história do projeto da caçadora, tá bom? Então, por favor, sentem confortávelmente aí, que a história é longa e eu acho que vocês vão gostar. Então vamos nessa? Oi meus amigos, tudo bom? Então vamos falar um pouquinho aqui da história da caçadora leve, tá? Ou mesmo da caçadora a mais, porque as duas histórias se confundem, tá bom? Esse ano a gente vai completar 10 anos de Uduber ou 10 anos de CO2 Brasil, né? Na empresa CO2 Brasil. Nesses 10 anos gostaria de agradecer a todos vocês, todos, que eu aprendi muito mais com vocês do que conseguir passar para vocês o que eu aprendi. Ou seja, eu prestando atenção em tudo que vocês me falam, né? Tenho dois ouvidos aqui, presto atenção em tudo que vocês me falam. Tenho dois olhos, vejo tudo que vocês me mostram e tenho apenas uma boca e uma mente bem reduzida, né? Então, eu nunca consigo passar tudo que eu aprendi com vocês, mas o pouco que eu aprendi com vocês, eu tento passar. Bom, a caçadora leve surgiu numa derivação da caçadora a mais, tá bom? Mas já era um projeto previsto pela gente, tá aqui a caçadora a mais e a caçadora leve. Já existia esse desejo, já existia essa intenção de produzir a caçadora leve, mas ela demorou um pouco mais para ser produzida do que a caçadora a mais, porque tinha muitas coisas que a gente precisava evoluir ainda na fabricação, nos materiais, nos desenhos, para poder entregar um produto praticamente todo nacional. A caçadora leve surgiu de uma necessidade de ter uma arma de abate, né? Em curtas distâncias, em que fosse leve. Por isso que achamos uma caçadora leve, né? Uma arma muito fácil de você transportar, uma arma muito fácil de você utilizar. Mas com a intenção de você poder fazer os ajustes que você desejar nela. Se você quiser colocar muita força, você coloca. Se você quiser colocar canos maiores, você coloca. Se você quiser colocar cilindros maiores, você coloca. Então, a história da caçadora leve é uma derivação da caçadora a mais. Houve uma necessidade, vinha, e de muitos clientes. Muitos clientes que já tinham a caçadora tradicional longa, ou mesmo a caçadora mais longa, sempre voltavam pedindo a caçadora mais leve, mais compacta, mais fácil. Então, a caçadora leve surgiu com a intenção de atingir dois níveis de clientes. O primeiro cliente que deseja ter a sua primeira arma, porque ela é mais barata, por ela ser praticamente toda nacional, ela surgiu para atender a um público que deseja a sua primeira arma e não tem tanto conhecimento em PCP. E também surgiu para atender aquela pessoa que já tem uma PCP e deseja uma arma mais compacta. Ou seja, quer uma segunda arma de backup, que seja fácil de transportar, que seja preciso, que seja customizável. Então, surgiu a caçadora leve desse princípio. Partindo desse princípio, nós já tínhamos essa caçadora aqui. Muita gente começou a falar, porque você não faz assim, porque você não faz assado. E a gente começou a colocar. Hoje nós temos aqui a coronha estilo M4, uma coronha anatômica já consagrada, porque é do fuzil M4. Então, uma coronha já consagrada, um ângulo aqui que se adapta muito bem, que ajusta muito bem o seu ombro, muito fácil de operar, muito fácil de colocar, muito fácil de retirar. Então, temos a coronha aqui, que foi uma evolução daquela coronha mais simples. Nós tínhamos uma coronha mais simples. Por que vocês fizeram só agora essa coronha aqui? Porque só agora que conseguiu evoluir no projeto e colocar essa coronha. Então, hoje temos essa evolução, temos essa coronha. Tanto é que temos elas em outras cores também. Mas não é só isso. Temos aqui o cilindro nacional. É um cilindro de 145, 150 cc, não sei dizer ao certo, mas é por aí. Esse cilindro na caçadora leve, ela rende de 30 a 40 disparos com força suficiente para você fazer qualquer tipo de abate até em mais de 50 kg. Mesmo com um cano de 12 polegadas de 5.5, se o animal tiver 50 kg, com certeza você vai fazer o abate. Porque ela gera 45 joules, o chumbo de 1 grama. Ela dá 280 metros por segundo, essa arma aqui, com um cano de 12 polegadas. Se você procurar no mercado, são poucas PCPs, são poucas PCPs que atingem esse volume de disparos e com essa velocidade com um cano de 12 polegadas. Uma arma extremamente compacta. Essa arma, do jeito que está aqui hoje, ela tem 84 centímetros. Uma arma muito fácil de transportar no carro ou mesmo numa moto. Mas mesmo que você ache que o cilindro de 140 cc ou 150 cc não é o suficiente para você, fala, não, eu quero mais rendimento. Mas a intenção dessa arma é que ela seja toda nacional. Que seja fácil de você entregar para você e fácil de você customizar. Que você fique uma arma de fácil aquisição, mais barata. Mas caso você não queira, você pode trocar o cilindro. A válvula é a mesma. A válvula foi desenvolvida para ser a mesma. Tanto é, está sem ar, tá pessoal? Está sem ar. Senão você não consegue tirar. Está sem ar. Você retira o cilindro. Você tem que sempre lembrar que você tem que passar graxa nas roscas, senão você não consegue tirar também não. Porque, de acordo com que fica muito tempo a pressão ali, pode ficar duro e retirar mesmo. Mas, no caso aqui, eu já passei graxa, então está tranquilo. Você retira o cilindro nacional. Guarda o cilindro nacional. Compre o cilindro chinês de 450, 350, de 200 cc e coloca-se aqui. A rosqueira-se aqui. Está aqui. A válvula está aqui. Uma das grandes conquistas nossas, junto com vocês, foi a nossa válvula. Essa válvula aqui foi trabalhada junto com vocês. Então, essa válvula, ela tem várias vantagens. Por exemplo, você quer alta potência, tem a torneirinha aqui que você pode soltar, ela vai liberar mais ar, aumentando o velocidade do espalho. Vale a pena fazer isso? Você, como proprietário, tem que avaliar se vale a pena ou não. Porque, às vezes, você soltando essa torneirinha aqui, você aumenta o fluxo de ar, aumenta a força em alta pressão, mas em baixa pressão, ela perde eficiência. Então, você tem que tomar cuidado nisso. Vale a pena você abrir a torneirinha aqui para dar mais espaço. Geralmente, nós enviamos a torneira fechada, esse retentor de mola aqui. Então, a torneirinha vai fechada. Cleverson, e se eu quiser colocar um parafuso aqui de retenção aqui para ficar mais econômico que ele não pode fazer, você pega um parafuso M6, você pode em qualquer loja de material de função, ou qualquer loja de oficina mecânica, auto peças, você vai colocar um parafuso M6 aqui e ele vai restringir a saída de ar, vai te render mais disparos. Vai render disparos de 30 joules, mas vai dar em torno de 60 disparos, 65 disparos com esse cilindro nacional. Você imagina só com o cilindro chinês. Nossa Senhora, sobe lá para 250, a 300 disparos, tá? Com o de 450. Funciona tão bem que muitas vezes você não precisa nem comprar uma válvula reguladora. Funciona tão bem esse sistema aqui que muitas vezes não compensa nem você comprar uma válvula reguladora. Só com essa válvula aqui você aumenta a quantidade de disparos, mantém a constância nos tiros, sem gastar dinheiro apenas com um parafusinho aqui. Se você achar que 30 joules ainda é pouco, você pega o parafuso, passa lima no parafuso, tira um lado da rosta do parafuso, coloca aqui porque aí a quantidade de ar passando vai ser maior aumentando a força, tá? Caçadura leve, ela vai com um percursor de 3.5 mm. O que é o percursor de 3.5 mm? É o furo aqui, ó. É o furo aqui. Esse furo de saída de ar. É 3.5. Por que a gente adotou o 3.5? Porque por cano de 12 polegadas é o que apresentou melhor eficiência, tá? Melhor eficiência foi com 3.5. Se você colocar um martelo em alta pressão, colocar ela com 250 bar e você fazer uns ajustes, ela chega a quase 60 joules, tá? Se você fizer alguns ajustes, porque essa arma foi feita para você ajustar, tá? Para você mexer nela. Então, você fazendo os ajustes necessários, os seus pormenores, ela pode chegar a 60 joules com esse percursor aqui. Sem fazer outros modificados. Solta aqui. É toda aquela burocracia. Você tem que ir testando e testando de acordo com o seu gosto, tá? São peças muito fáceis de você encontrar no mercado com a gente, né? A gente tem muitas peças dessas aqui. E se um dia também você enjoar da nossa válvula, você não é obrigado a ficar com a nossa válvula. Você pode comprar uma válvula chinesa. As válvulas chinesas são válvulas extremamente baratas. São válvulas de 150, 180, 200 reais. Você coloca-se a válvula chinesa aqui porque basta retirar essa válvula. Você vai ter a originalidade da arma? Não, mas você pode colocar a válvula chinesa. A nossa válvula, nós trabalhamos conforme vocês pediram para a gente. Facilidade de uso. O manômetro aqui, o pique de encher 90 graus aqui, ou seja, de acordo com o que você está enchendo com a bomba ou com o compressor ou com o escuba, você já está prestando atenção no reloginho aqui. Fica muito mais fácil até para você atirar. Você está atirando, você está prestando atenção aqui no manômetro. Isso são coisas que a gente aprendeu com vocês, olhando vocês, escutando vocês, a gente conseguiu colocar nessa arma. Então, hoje nós temos essa válvula que serve também é a mesma válvula caçadora a mais, só caçadora a mais usa o percursor de 6 milímetros. Usa o percursor de 6 milímetros. Essa 3,5. Mas, impede de você colocar o percursor de 6 milímetros? Não, você pode colocar o percursor de 6 milímetros. Não tem problema algum. Fácil, é a mesma válvula. Então, olha só as vantagens que tem e você te pedir uma caçadora leve. Você vai ter um preço mais baixo e vai conseguir customizar ela no futuro de acordo que você quiser. Eu gosto muito dela com o ser humano nacional porque anatomicamente, anatomicamente, vou colocar aqui para vocês verem. anatomicamente falando, ela foi desenhada para o cilindro nacional. Então, o seu olho fica certinho para o nevo. tá? Vamos soltar aqui. Seu olho fica certinho para o nevo. Então, se você vai fazer um espalho para cima, você vai apoiar aqui no ombro, ela vai dar certinho o seu olho aqui e a sua mão vai ficar aqui, pertinho. Como ela é bem balanceada com o cano de 12 polegadas, você nem treme. Você coloca aqui e efetua o disparo. Então, se torna uma arma muito gostosa de atirar. Ah, quero colocar o seleno chinês? Pode. Só que você vai ter que elevar um pouco a luneta. A luneta nessa altura não vai ficar agradável. Então, você tem que colocar o elevador lá de frio. Então, levanta um pouco mais, fica bacana também. Vai render muito mais tiro. Mas ela foi desenhada para ser assim. Outra coisa que é uma conquista de vocês é o pistol grip anatômico. Hoje nós temos o pistol grip anatômico aqui que a gente conseguiu evoluir esse pistol grip. O pistol grip encaixa tão bem na mão que é super confortável. Muito confortável mesmo. Então, você pega parece que não está segurando nada de tão confortável que é esse pistol grip. Outra coisa que ficou bacana foi essa telha. essa telha também foi impedir de vocês uma telha mais larga mais robusta que ela fica certinha aqui perto do barro da mato e você consegue um apoio tanto bom para atirar para cima quanto para atirar para baixo. Quem gosta de atirar em espera em sebra atrás de um pouco como já valeu ela ficou muito boa para você atirar para baixo. Ficou confortável mesmo. Porque ela com arma curta leve tanto para você subir na espera quanto para descer. então é a conquista de vocês vocês nos pediram isso e nós fizemos. Antigamente o pistol grip era assim hoje é assim olha que bacana. Outra coisa que foi uma evolução pedida para vocês que vocês também nos sugeriam é a trava de segurança hoje a trava de segurança fica atrás do gatilho então incomoda muito menos para quem atira com a direita eu aconselho a deixar o parafuso desse lado aqui ó porque sempre ela vai ficar destravada sempre parafuso do lado do indicador então está aqui o parafuso aqui fica muito mais fácil porque você só vai travar com o dedão porque o dedão dificilmente vai chegar aqui na trava tá então deixa eu perder então aqui o dedão dificilmente chega na trava é que o polegado você destravou você está travado então você tem literalmente empurrar uma das coisas que a gente evoluiu e colocou para vocês é simplificar o gatilho simplificar o guarda-mato outras coisas para vocês terem uma noção no sistema de frame no frame aqui no frame tá só tem quatro parafusos o parafuso que segura o pistol grip um parafuso que segura o guarda-mato no pistol grip e aqui embaixo tem um parafuso seguro guarda-mato também tá bom e o parafuso aqui da trava de segurança tem esse parafusinho aqui da trava de segurança são só quatro parafusos não tem mais então se você tirar esse parafuso do pistol grip tirar esse parafuso da frente aqui o guarda-mato sai todinho tranquilamente sai todinho aqui e você tem acesso facilmente ao gatilho no qual você pode fazer o ajuste que você quiser você pode deixar o gatilho mais sensível fazendo uma polida no gatilho você pode deixar o gatilho mais duro fazendo um esbaste no gatilho você pode deixar ele mais duro você deixa a arma do modo que você quiser tirando só dois parafusos tirou um parafuso aqui tirou um parafuso aqui você tem acesso ao gatilho você bate essa pina que chama de pina trava uma pina elástica você tirou você faz o polimento você faz o que você quiser no gatilho muito fácil porque o gatilho hoje ele é apenas uma lâmina ou seja o gatilho já é a lâmina que segura a armadilha que segura o martelo e é fácil você ter acesso ele fácil de você ajustar ele você pode ajustar da maneira que você quiser tá o martelo o martelo é de dois estágios como sempre foi todas as nossas caçadoras tanto as tradicionais quanto a mais sempre foram martelos de dois estágios continuamos com o martelo de dois estágios e uma das coisas mais bacanas que a gente incorporou na caçadora leve foi o ajuste de potência da mola então hoje nós temos o ajuste aqui de porca contra porca você pode dar mais potência na caçadora leve ou pode tirar a potência da caçadora leve então era uma coisa só tinha na mais e a gente colocou na leve por vocês terem pedido por aí ter ouvido o que vocês falaram então tem aqui o nosso handguarde hoje é dessa maneira que é um handguarde em ABS menor que não precisa ser muito comprido porque na verdade você só vai colocar um laser o laser a gente não consegue fabricar no Brasil mas tem um laser que você pode comprar na China então facinho de colocar aqui no handguarde facinho de colocar a lanterna tática também você consegue colocar isso geralmente é para quem faz espera caça de noite então já tem aqui fácil de colocar por exemplo então está aqui então você tem tudo a sua mão liga a lanterna a sua mão muito fácil pode se ligar o laser também muito fácil esse laser é um laser profissional que você faz o ajuste muito bacana tá muito top esse laser depois eu posso fazer um vídeo para vocês mais detalhado e um bipézinho aqui de plástico foi de vídeo da China mas são peças que eu coloquei para deixar a arma leve e compacta porque em princípio dela é para ser uma arma de abate para você transportar no carro na moto na bicicleta na mochila até porque você solta aqui o cilindro solta o canto você coloca na mochila coloca numa pasta leva quando você quiser para a chácara é uma arma para você fazer a utilização mesmo tá você pode colocar o calento que você quiser também ser uma coisa que eu falo sempre bom pessoal basicamente a história da caçadora leve surgiu da necessidade de vocês nossa de ter uma arma de transporte que seja amansada o que é amansada não precisamos ter tanta potência numa arma dessa porque nós já temos a caçadora mais então uma arma amansada né mas não quer dizer que ela seja tão mansa assim a caçadora leve você pode transformar ela no futuro numa 9 mililitros tá numa 9 mililitros essa aqui é uma caçadora leve no qual eu coloquei um cano de 9 mililitros russo né utilizei o supressor de ponta de cano porque é o que eu tinha e usei o percursor de 6 mililitros para 9 mililitros né ou seja o percursor também é parru essa arma com cano de 12 polegadas com um cilindro desse daqui gera 10 disparos com sendo o disparo mais forte 120 joules dos outros 115 110 o mais fraco dá 100 joules você vê que mesmo ela sendo uma arma pequena ela é muito valente e para quem faz espera né tipo o javali é uma arma que atende muito bem uma distância aí de 10, 15 metros com certeza derruba mesmo não vai ficar para trás então caçadora leve aqui ó tenha 9 mililitros que logo eu vou fazer vídeo também normalmente para vocês bom bom pessoal eu acho que é isso daí é o história da caçadora leve é isso aí muito obrigado pela paciência desculpa alguma coisa e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto